O bêbado uma vez estava andando na rua e ele tropeçou num objeto e de repente ele viu que era uma lâmpada. Uma lâmpada, ele esfregou a lâmpada, sai um gênio. E o gênio olha pra ele e fala, você me libertou de um cativeiro de 10 mil anos. Como recompensa, eu vou realizar três desejos. Aí o bêbado olha com os olhos arregalados e pede o seu primeiro desejo. Eu quero uma garrafa de uísque, que por mais que eu beba ela, ela nunca acabe. Aí o gênio, seu desejo é uma ordem. Aparece a garrafa de uísque, aí o bêbado começa a beber, beber. Depois de meia hora ele vê que a garrafa não esvazia. Aí ele ficou impressionado, falou, isso aqui é maravilhoso, me vê mais duas dessas. Já já vocês vão entender o porquê eu contei essa piada. Mas antes eu quero me direcionar a você, que está passando por uma fase difícil na sua vida, uma dificuldade, você acha que você não tem força pra superar isso? Nós temos a solução. Poderia muito vender alguma coisa agora, né? Por apenas R$ 9,90. Nós temos a solução. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora e já deixa o seu like. Vamos lá pra mensagem deste vídeo. Por que eu contei a piada de recompensas? Porque eu lembrei daquela parábola do rei que queria recompensar os seus súditos, mas ele não queria dar a recompensa de graça. Ele ia dar um cargo de confiança dentro do palácio, na realeza, mas ele não queria dar de mão beijada. Então ele lançou um concurso. Qual que era o concurso? E os candidatos teriam que subir uma torre de 100 andares em uma hora. Aí logo surgiu um aglomerado de pessoas. Todo mundo queria tentar, pelo menos, chegar até o centésimo andar. Aí deram o tiro de largada. E eles começaram a correr, 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 correr. Eles chegaram no vigésimo andar, olharam no relógio. Já tinham se passado 15 minutos. Continuaram a correr, todo mundo correndo, correndo, correndo. Chegaram no quadrigésimo andar, olharam pro relógio. Já tinha se passado 30 minutos. E eles continuaram a correr, 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 correr. Chegaram no quinquagésimo andar, já tinha se passado 45 minutos. Eles continuaram a correr, eles estavam correndo, ofegantes. Olharam pro relógio, já tinham se passado 50 minutos. E eles ainda estavam no sexuagésimo andar. Aí eles olharam, faltava 10 minutos pra chegar no centésimo andar. Ia ser complicado. A maioria desistiu, começou a descer. Só sobraram dois homens que continuaram a correr, firme e fortes. Até que eles chegaram no septagésimo andar. Olharam pro relógio. Só faltava dois minutos pra completar. 60 minutos, uma hora. Um olhou pro outro. Até que um falou, eu vou desistir. Se você quiser, desce comigo. Porque você vai ter companhia na descida. Porque com certeza você não vai chegar lá em tempo hábil. Falta dois minutos, você ainda tem mais 30 andares pela frente. Ele respondeu, eu não vou desistir. Se você quiser descer, desce você. Eu vou continuar. Mas você vai ficar sozinho na descida, é melhor você descer comigo. Pelo menos vai ter companhia. Ele não deu ouvidos e continuou subindo. E aí ele chegou no septuagésimo quinto. E aí de repente ele viu um elevador. Ele entrou no elevador, apertou o botão, centésimo andar. Chegou lá. Ele foi recebido com muita festa, com muita alegria, com muita pompa. O próprio rei estava lá, abraçou ele e perguntou. O que fez você continuar e não desistir? Todo mundo desistiu, menos você. Ele respondeu pro rei. Eu confiei no rei. Eu tinha certeza que o rei não ia colocar um obstáculo, um desafio maior do que a nossa capacidade. Se você estipulou o prazo de uma hora pra chegar até o centésimo andar, eu tinha certeza que isso era possível. De alguma maneira eu ia conseguir. O rei não ia colocar um desafio superior à nossa capacidade. Na vida a gente passa por vários momentos de dificuldade, testes e desafios que são predestinados pro nosso próprio crescimento. Eu tenho um aluno que ele é personal trainer. Uma vez ele estava me mostrando o cartão de visitas dele e eu olhei lá que tinha um item que estava escrito análise física. Eu falei pra ele, o que é análise física? Ele falou, não, Rabino, é que eu não vou dar uma série de exercícios pro meu paciente maior do que a capacidade dele de suportar. Então eu faço uma análise física, eu vejo qual é o máximo que ele aguenta e de acordo com essa análise eu coloco pra ele a série de exercícios. Deus é o nosso personal trainer. Ele jamais vai colocar na nossa vida um desafio e um obstáculo maior do que a nossa capacidade de suportar. Jamais se esqueça disso e isso vai te dar força pra você superar todas as dificuldades.